Música Meus irmãos, a paz do Senhor a todos Abramos a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 O verso de número 6 e 7 para a nossa meditação nesta oportunidade Eu quero agradecer ao pastor Jefferson Ribeiro, ao pastor Jaime, deixar o meu agradecimento Obrigado pela força, pelo apoio que tem nos dado Se louvar a Deus pela vida, minha esposa que me acompanha, a Dupa, Gleidson e Alex E os demais amigos que estão nos assistindo também pela internet Um abraço a todos da cidade de Lençóis Paulistas Tem bastante amigos nos acompanhando nesta tarde Deus abençoe Isso, logo mais a noite, vem pra cá, em nome de Jesus Atos capítulo de número 12 E o verso de número 6 e 7 para a nossa meditação na tarde deste dia Deus tem uma palavra para o nosso coração Diz assim a palavra do Senhor Atos capítulo 12, o verso 7 e o 8 Nós vamos fazer essa leitura Eis que sobreveio um anjo do Senhor E resplandeceu uma luz na prisão E tocando-a em Pedro ao lado O despertou dizendo Levanta-te depressa E caíram de suas mãos as cadeias E disse-lhe o anjo Cinja-te Ata a tua sandália E ele o fez assim Diz-lhe mais Lança as costas A tua capa E segue-me Amém? Só esses versículos, irmãos, pode tomar os seus assentos Em nome do Senhor Jesus Querido, quando nós abrimos A nossa Bíblia Em Atos capítulo de número 12 Nós temos aqui Nós temos aqui um homem Que foi escolhido Pelo próprio Jesus Escolhido Para vos fazer Uma missão O nome deste homem Era Pedro Foi o próprio Jesus Que ortogou esta missão Dizendo Se tu me amas Apacenta o meu rebanho Quando eu observo Deus levantando Pedro Para esta missão Você vai observar Que Pedro Está em um momento Difícil Da sua vida Ele está Aprisionado Porque o diabo Engendrou No coração De Herodes Para matar Os discípulos Matar Os apóstolos Todos nós Conhecemos A história Da igreja Primitiva Você vai ver Que o diabo Se levanta Contra A igreja E começa Uma grande Perseguição Pensando Que a igreja Ia parar A igreja Ia terminar A igreja Ia Acabar Quando eu leio A história Deste homem Chamado Pedro Que Deus Havia ortogado Esta missão Eu estou falando De um projeto Divino Que está Em andamento Porque todos nós Que conhecemos a Bíblia Sabemos muito bem Que a igreja Não foi Um pensamento Humano Não foi um projeto Desenvolvido Pelo pensamento Humano Não A igreja Foi um projeto Divino Quando o diabo Vê que a igreja Começa a crescer O diabo Trama Contra Os apóstolos A perseguição Começa Mas Jesus Já havia Previsto Esta perseguição Contra A igreja Que está Nascendo Por isso Ele escreveu Mateus Capítulo De número Dezesseis E o verso De número Dezoito Que o Senhor Seria Ele mesmo Seria O edificador Da igreja E as portas Do inferno Não ia Prevalecer Contra esta igreja Jesus Já deixou Decretado Que o diabo Não ia Prevalecer Quando eu Olho Para a Bíblia Sagrada Você vai Descobrir Que o diabo Está tentando Parar Um projeto Divino Pega Pedro Herodes Pega Pedro E coloca Dentro Da prisões Com pensamento De parar Com pensamento De destruir Mas eu venho Nesta tarde Dizer a todos Os nossos irmãos Que estão aqui E também Os nossos irmãos Que estão pela internet Deus está dizendo Que o diabo Não vai Conseguir Parar Este projeto Divino É mentira Do diabo Você Não é Um projeto Humano Você não foi Chamado Pelo homem Você já Estava No centro Da vontade De Deus Nós estamos Aqui É pela vontade De Deus E o diabo Não vai Interromper Este projeto Divino Porque Deus É o nosso Senhor Aleluia Quando eu leio A Bíblia Sagrada Pedro Está aprisionado A obra Parou Por um instante A circunstância Fez Que ele Parasse A sua missão Quando eu Observo O Espírito De Deus Jesus Vendo a situação Diz Pedro Não foi Chamado Para viver Dentro de uma prisão Pedro Foi chamado Para fazer A minha Obra E ele Não vai Ficar Prisionado Por muito Tempo Oh glória A Deus Eu vi Ministrar Sobre a vida De alguns Aqui nessa tarde O diabo Não vai Te segurar Dentro De uma prisão O diabo Não vai Segurar A sua Casa O diabo Não vai Segurar O seu Ministério O diabo Não vai Segurar A sua Família Nas prisões Deus Deus Vai Te libertar Nesta Tarde Porque ele Está aqui Para fazer Isso Oh glória A Deus Pedro Estava Prestes A morrer Já estava Herodes Já havia Decretado Dizendo Amanhã Eu tenho Uma conversa Com Pedro Tiago Morreu No dia Pedro Já estava Decretado Para amanhã Se manifestar Mas naquela Noite Oh meu Deus Naquela Noite Deus Entrou Dentro Da prisão Oh glória Nesta Tarde Ainda Nesta Noite Deus Vai Quebrar Essas Correntes Que estão Prendendo Seus Pés Deus Vai Quebrar Essas Correntes Que estão Prendendo As suas Mãos E a Obra Continua Oh glória Deus A obra Vai Continuar Avante Missionário Não fica Aprisionado Muito Tempo Avante O Missionário Não vai Ficar Dentro Da Cadeia O Missionário Não vai Ficar Nas Prisões Porque Deus Que o Chamou Está Dizendo É Hora De Sair Desta Prisão Aleluia Deus Está Dizendo É Hora De Sair Da Prisão É Hora De Sair Da Prisão Eu Quero Ministrar Sobre Você Que está Pela Internet Você Que está Em Casa Você Que está Aqui Neste Ginásio O Diabo Tem Tramado Um Prano Para Destruir A Igreja O Diabo Tem Tramado Um Projeto Para Aniquilar Os Obreiros Aniquilar Os Missionários Mas 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 Vai Conseguir Porque A Bíblia Diz Que Deus Apareceu Para Pedro E Disse Desperta Te Levanta Te Quando Ele Falou Isso As Prisões Caíram Eu Venho Nesta Palavra Nesta Tarde Dizer Para Você Desperta Te Levanta Te Ouça A Voz De Deus Quando Você Ouvir A Voz De Deus As Prisões Vão Quebrar As Prisões Vão Quebrar E Deus Vai Fazer Uma Obra Não Para Continua Missões Não Vai Parar Vai Continuar Missionários Não Vão Parar Avante Missionário Mais Um Ano O Diabo Tentou Arrancar A A Alegria Tentou Quebrar O Projeto Mas Olha Nós Aqui Mais Um Ano Olha Nós Aqui Mais Celebra Vitória E Na Tua Casa Celebra Vitória Deus Está Quebrando Corrente Nessa Tarde Há Grilhões Do Diabo Sendo Quebrado As Armadinhas Estão Sendo Destruída Pedro Levanta A Cabeça Pedro Singe Os Seus Lombos Porque A Obra A Obra A Obra 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 É Grande Quem Acredita Nesta Palavra Quem Acredita Nesta Palavra Glória A Deus Aleluia A Bíblia Diz Que Deus Entrou Dentro Da Prisões Qual É A Prisão Que Consiga Segurar Um Missionário Um Chamado Porque Quem Lê A Bíblia Vai Saber Muito Bem Como Eu Já Disse Pedro Treve O Privilegio De Ser Escolhido Pelo Próprio Deus Imagine Quando Nós Recebemos Uma Chamada De Deus O Coração Queima Imagine Jesus Olhando Para Você E Dizendo Eu Estou Te Chamando Para Minha Obra Pedro Teve O Previlégio De Conversar Com Jesus De Estar Frente A Frente Com Jesus Humanamente Falando E Ele Olhando Para Pedro Dizendo Vem Pedro Apacenta O Meu Rebanho A Chamada Veio Direto De Jesus Para Ele E Quando Diabo Disse Ah Ele Foi Chamado Eu Vou Tentar Acabar Com Ele Eu Vou Tentar Destruir Marcou A Hora Para Acabar Com Pedro Mas Ninguém Consegue Acabar Com Aquele Que Deus Chamou Não Consegue É Mentira Do Diabo Eu Vou Falar Que Nessa Parte É Mentira Do Diabo Diabo Não Vai Conseguir Destruir O Ministério O Diabo Não Vai Conseguir Destruir A Sua Família Pode Muitos Lugares Por Aí Está Ter Destruído Ministério Mas Aqui Não Tem Ministério Destruído Deus Vai Realizar Uma Grande Obra Sai Desta Prisão Pedro Sai 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 Quando A Bíblia Diz Que Uma Luz Entrou Na Prisão As Correntes Se Quebraram Ele Levantou Pegou A Sua Capa Colocou Nas Suas Costas Falta Tempo Mais Para Me Dizer Para Você Coloca Uma Proteção Sobre A Sua Vida Nessa Tarde A Bíblia Diz Calça Sandália Pedro Calça Sandália E Segue Me Segue Me Sabe O que Ele Estava Dizendo Pedro Para Disseram Que Você Ia Terminar Amanhã Já Iam Acabar Você Já Iam Matar Você Mas Segue Me Porque A A Obra A Obra A Obra A Caminhada É Longa A Caminhada É Longa A Caminhada É Longa Estou Profetizando Para Alguém Aqui Dessa Tarde Estou Profetizando Para Alguém Na Internet A Obra Que Deus Tem Na Tua Vida Ainda Vai Muito Longe Vai Muito Longe Pedro Estava Esperando Para Morrer Mas Deus Tem Uma Surpresa Para Ele Deus Tem Uma Surpresa Para Você 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 Daqui Alguns Dias Você Vai Celebrar A Vitória De Deus Na Sua Vida Aleluia Se O Problema É A Corrente A Corrente Está Quebrada Quem Crê Se O Problema É A Corrente A Corrente Está Quebrada Quem Crê A Porta Foi Aberta E Pedro Saiu De Lá De Dentro Surpreendentemente A Bíblia Diz Que Um Grupo Permanecia Na Oração A Deus Para A Libertação De Pedro Em Favor Da Vida De Pedro A Bíblia Diz Que Deus Respondeu A Oração Dos Irmãos Deus Vai Responder A Sua Oração Também Deus Vai Responder A Sua Oração Quando Todo Mundo Esperava A Morte De Pedro Alguém Alguém Bate Na Porta Abrem A Porta E Diz Quem É Que Está Chamando Alguém Olha E Diz Assim É Pedro Pedro Não Pode Ser Ele Estava Prisionado Ele Ele Estava Com As Suas Mãos At At Seus Pés At At Quem Achava Que Pedro Ia Morrer Olha Pedro Solta Aí Fazendo A Obra De Deus Continuando Eu Estou Profetizando Para Você Nessa Tarde Pode Muita Gente Achar Que Você Já Era Que Você Morreu Mas Deus Está Dizendo Olha O que Eu Vou Fazer Na Sua Vida Nessa Tarde Receba 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 A Libertação Receba A Porta A Receba Esta Vitória Na Sua Vida Nessa Tarde Eu Profetizo Para Você Que Está Me Assistindo Deus Vai Trazer Uma Grande Novidade Para Você Deus Vai Trazer Uma Grande Surpresa Para Você Deus Vai Abrir Uma Porta Para Você As Correntes Estão Quebrando E a Vitória Nossa Receba Receba A vitória De Deus Receba A Unção De Deus Receba A Chamada De Deus Receba A Libertação Eu Profetizo Que A Tua Família Ainda Vai Se Converter Este Ano Eu Profetizo Que Portas Estão Se Abrindo Nesta Tarde Eu Profetizo Que Portas Ministeriais Estão Se Abrindo As Correntes Estão Sendo Quebradas A Nossa Função É Acreditar Que Quem Nos Chamou Foi Ele Foi Ele Foi Ele Aleluia Se Se Tinha Uma Coisa Que Pedro Tinha Era Convicção Daquilo Que Deus Havia Colocado Nas Mãos Dele Quer Imaginar A oração De Pedro Comigo Senhor Eu Estou Dentro Desta Prisão Amanhã Herodes Falou Que Vai Me Matar Mas Eu Me Lembro Do Dia Que O Senhor Olhou Para Me Disse Assim Apacenta O Meu Rebanho Pedro Imagina O Pensamento De Pedro Olhando E Dizendo Assim Senhor Herodes Diz Que Vai Me Matar Mas Eu Creio Que O Senhor Tem Uma Chamada Na Minha Vida Quando As Pessoas Estão Morando Aí Agora Dizendo O Senhor Não Falou Que I Ia Fazer Uma Obra Quantas Pessoas Que Estão Aí Dizendo Mas O Senhor Não Falou Que Ia Fazer O Milagre Na Minha Vida Por Que Eu Estou Dentro Desta Prisão As Horas Estão Contadas Jesus Vai Aparecer Para Você Dentro Desta Prisão Não Você Não Está Entendendo O Que Eu Estou Dizendo Que Deus Vai Aparecer Para Você Dentro Desta Prisão 2017 É O Ano De Deus Trazer Uma Grande Libertação Recebe 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 Na Alma Quanta Gente Aprisionado Por Que Porque Olharam Para Você Diz Não Você Não Vai Continuar Eu Vou Te Matar Mas Ninguém Mata Aquele Que Deus Tem Uma Chamada Estou Profetizando Para Você Ninguém Mata Aquele Que Deus Tem Uma Chamada As Horas Estão Contadas O Seu Ministério Está Na Palma Da Mão De Deus Nada Acontece Se Não For Pela Permissão Dele Se Ele Permitiu Que Você Entrasse Aí É Só Por Um Tempo Já Está Chegando Deus Vai Te Libertar Deus Vai Te Libertar Deus Vai Te Libertar Aleluia A Bíblia Diz Que Pedro Continuou Olha Para Quem Está Do Seu Lado Diga Você Vai Continuar Você Vai Continuar Nós Vamos Continuar Pastor Fernando Nós Vamos Continuar Pastor Nós Vamos Continuar Avante Missionário Botucatu 2017 Pode Tentar Colocar Uma Prisão Irmão Alex Pode Tentar Cantora Colocar Uma Prisão Mas Fica Tranquilo Você Está Debaixo De Uma Chamada De Deus Você Recebeu O que Eu Falei Para Você Você Está Debaixo De Uma Chamada De Deus Oh Deus Eu Estou Sentindo Que Tem Prisões Quebrando No Brasil Inteiro Agora Eu Estou Sentindo Que Tem Prisões Quebrando Aí Na Cidade Eleonçóis Paulista Deus Vai Levantar Uma Geração Aleluia Nós Íhamos Profetizar Libertação Nesta Tarde Libertação Ministerial Quantas Pessoas Aprisionadas Quantas Pessoas Que Estão Que O Diabo Está Tentando Interromper Esse Projeto Na Sua Vida Mas Fica Tranquilo Descansa Em vez De Nos Apavorar Vamos Descansar No Senhor Porque A Vitória Nossa A Vitória Nossa Pelo Sangre De Jesus A Vitória Nossa Pelo Sangre De Jesus Eu vou ouvir a dupla mais uma vez Você que nos acompanha pelas redes sociais Faça uma aliança com Deus nesta tarde Ele vai mudar o rumo da tua história, da tua vida Ele vai mudar a direção, meu irmão, da tua família Assim como Moisés sugeriu O Senhor ir com ele Eu não quero andar o cego No mundo sem ti Me desculpe se sou exigente Seja presente Quando digo que só eu não vou É paixão pela tua presença, Senhor Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria Ele disse com a voz embarcada num pranto de dor Oh, meu Deus, que saudade que eu sinto Do tempo que o Senhor me guardou É paixão pela tua presença, Senhor 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 É o instinto da alma buscando Seu grande amor Quando entro na igreja Ajoelho Pra falar contigo Eu choro É paixão pela tua presença Senhor Exige, irmão, a presença dele na tua vida, meu irmão Se no auge da minha fraqueza Me vejo em pedaços Mesmo assim um esforço eu faço Te buscar eu vou Nem que seja em poucas palavras Ou talvez sussurrando um louvor É paixão pela tua presença Senhor É paixão pela tua presença Senhor É o instinto da alma buscando O seu grande amor Senhor Quando entro na igreja Senhor É o instinto da alma buscando O seu grande amor Quando entro na igreja Ajoelho Pra falar contigo Eu choro É paixão pela tua presença Senhor É paixão pela tua presença Senhor Deus abençoe Deus abençoe Amém 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 Tchau, tchau.